A Decora Ambiente está completando 25 anos em agosto. Você vai encontrar aqui, ó, tapetes nacionais importados, carpete de madeira, toda a linha de carpetes também e persianas da marca Luxaflex. Exatamente. Zilda, vai ter bolo, velhinha, pra todo mundo que ver. Agosto é aniversário, 25 anos. É, a gente vai mostrar o brinde já já, tá? Agora, presta atenção nessa primeira oferta aqui, Zilda. Esse é um... Um belga tirado, é uma passadeira, R$ 68,00 por R$ 2,30,00, apenas R$ 44,00. Temos todas as medidas também em tapetes grandes. Tá legal. Então essa passadeira, quanto sai? R$ 44,00, apenas. Tá? Pode pagar como isso? A compra acima de R$ 300,00, você pode dividir até em três pagamentos sem juros. Então você aceita cartão? E avisa o desconto, aceitamos cartão também. Tá legal. Vamos vendo mais um pouquinho da loja, tá? Que tem, olha, muita variedade pra você. Pra você que é pé frio, tem até tapete de pele, certo? Temos toda a linha de tapetes chinês, que tá com desconto de até 25%, e toda a linha de tapetes orientais também. Agora, aqui você tem o piso de madeira importado, é o alemão Sprela. Piso de Sprela alemão, flutuante, com todos os acessórios, preço colocado, um metro quadrado, R$ 43,00. Colocado, com tudo incluso, R$ 43,00, um metro quadrado, é isso? Exatamente. Tá legal. Agora, vem pra cá, tá vendo aí do ladinho, ó? Pra você que faz compras acima de quanto? De R$ 300,00, você leva esse brinde pra você decorar a sua mesinha com um telefone ou a mesinha que tem, colocar um bebelô em cima, você porta um tapetinho aí. Leva um tapetinho. De brinde. De segunda até sábado, das 10 às 10, certo? E no domingo, das 11 às 19 horas. Exatamente. Shopping Lars Center, loja número? 232. 232, o telefone é? 298-3238. Ou 298-76? 06. Decora ambiente, 25 anos. Vem festejar.